Agora, como é que a minha boneca se chama? Eu amo ela, isso. Corte. Quem é que a minha amiga quer ganhar de presente no Natal? Eu quero ganhar minha boneca. Uma boneca. Bonita que nem você. Hum, obrigada. É, porque, pra feia, né? Eu chamo boneca feia, triste, né? Ficar subindo pra cara dela, não dá, né? Hum, hum. Corte. Você tá na escola? Tô. Você começou pro primeiro ano? Terceiro. Terceiro, né? Você é pequena, né? Hã? Você só é pequenininha, né? Mas é inteligente. Desconto? Mas foi pro terceiro. Qual é a matéria que você não gosta na escola? História. Por quê? Você não gosta de contar história? Não, né? Não. Não. Muito complicado, né? É. Procurar saber quem foi fulano, né? Quem foi não sei quem, né? Tem que ir lá no computador. Quem é? Quem foi pro Edalves Cabral? Ah, ele descobriu o Brasil. Mas ele nasceu não sei aonde. Ele deu não sei o que lá, né? É. Ah, a Marquinhos também gosta da política. Hã? Inclusive, quando chega a parte política, né? É. Assim, saber quem é o político e tal, né? Que não presta mesmo, né? Tudo bom, né? Tinha minha panelinha. De comportamento lá em casa. Mais ou menos, né? É. E quando você tem um matrínio com a tua mãe, né? Porque você não faz do que ela fez. É verdade. É, né? Mas, ó coração, quando você pede alguma coisa pra comer, ela te traz na hora, não traz? Hã? Quando você pede alguma coisa pra comer, ela te traz na hora, não traz? Aham. E você, por que você não pode fazer igual com ela? Quando ela te chama, você diz, ah, eu tô vendo televisão, eu tô jogando videogame, agora não dá. Não é verdade? Aham. Olha, meu amor, olha, meu amor, vou só te falar uma palavrinha só. Vou só te falar, é pra você botar na tua mente, tá? Exatamente, que eu vou te dizer, tá? Mãe é uma só. Pai, você pode até ter dois pais. Mas, sim, por favor, também você faz o pai, mulher, talvez um outro companheiro legal, você venha gostar. Mas, mãe, é a razão da tua vida. Então, você tem que obedecer a ela. Por mais que você esteja vendo qualquer coisa na televisão, ou esteja brincando de videogame, seja lá o que for, deixa de fazer o que você tá fazendo. Corre, porque faz o que ela quer. Da mesma maneira que ela faz pra você. Não é verdade? Quando você tá com alguma dor de cabeça, alguma coisa, você fala, mãe, tô com dor de cabeça, imediatamente ela pode, tá com algum comprimido, não tô pra você tomando. Ela não faz. Galera, daqui a pouco eu vejo se você tá com dor de cabeça. Ela fala na hora. Se for o caso, ela leva você numa farmácia, ela leva você no ponto de socorro, sabe o que é? Verdade? Você girota, não. Não dá. Precisa no capa de cima, tá? Não. E fez na própria voce. Tchau. Tchau. Tchau.